Oi, pessoal! O mês de outubro está chegando e, para quem não sabe, nesse mês é comemorado o nosso dia, o Dia do Servidor Público, dia 28. E a Proreitoria de Gestão de Pessoas da UFC preparou uma programação bem especial aí durante todo o mês dos campos de Fortaleza e também do interior do estado. Então, anota as datas. Em Tapajé, a Projef chega dia 1º de outubro. Em Sobral, dia 2. Em Quixadá, dia 23. Em Crateu, são dois dias, 23 e 24. E dia 29, em Fortaleza. Dia 6 de novembro, o evento vai ser lá em Rússias. Na programação do interior, massoterapia, oficina, serviços de saúde e muita dica para você levar aí uma vida bem zen. E aqui na capital, no dia 29, vai rolar uma feijoada com samba lá no centro de convivência no campus do PC. E esse evento tem nome, Conexão Meios do Servidor, porque agora esse boletim que você recebe toda quarta-feira por e-mail está completando 10 anos e vai ser ampliado. O Conexão passa a ser também espaço de diálogo, interação e proximidade entre a UFC e seus servidores. Não só através do boletim do Instagram, mas também de eventos, como esses do mês do servidor. Todos os detalhes vão ser divulgados em breve, mas eu já vou adiantar que além dessa programação, tem mais coisa vindo aí em outubro. Serviços, entregas e lançamentos de programa que vão impactar diretamente a vida de todos nós, servidores da UFC. Vai ficar aí esse suspense, então fica ligado que vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.